DJ Rio do Marley E não tem hora pra acabar É no piseiro do porró Até o dia clarear Vindo sem mal, não chegou, não chegou E a poeira levantou E as gatinhas tudo doida louca Pra fazer amor Mas o lobinho de chupol E bota o povo pra dançar É no piseiro do porró Até o dia clarear E a galera vai dançar É no piseiro, piseirão É no piseiro, piseirão É no piseiro, piseirão Levanta o poeiro, beijo É no piseiro, piseirão É no piseiro, piseirão É no piseiro, piseirão E o nome de chupol E o sem mal, sem cor E a poeira levantou E as gatinhas tudo doida louca Pra fazer amor E o porró, tá bom E não tem hora pra acabar É no piseiro do porró Até o dia clarear Vindo sem mal Chegou, não chegou E não levantou E as gatinhas tudo doida louca Pra fazer amor Mas o lobinho de chupol E bota o povo pra dançar É no piseiro do porró Até o dia clarear E a galera vai dançar É no piseiro, piseirão É no piseiro, piseirão É no piseiro, piseirão Levanta o poeiro, beijo É no piseiro, piseirão É no piseiro, piseirão É no piseiro, piseirão É no piseiro, piseirão Banda, os filhos do Raimundo Soldado E forró pra ser bom Tem que ter mulher pra beijar Tem que ter mulher pra chamegar Tem que ter mulher pra dançar Em a poeira levantar Tem que ter uma danção sumara em um alfimbo E forral pra ser bom tem que ter mulher Pra dançar na garradinha do jeito que a gente quer Puxa o bolso, põe o ganchiado, a chinelinha e o forral Que tá bom, cheio de mulher E forral pra ser bom tem que ter mulher Pra dançar na garradinha do jeito que a gente quer Puxa o bolso, põe o ganchiado, a chinelinha e o forral Que tá bom, cheio de mulher E maré E maré Tem que ter mulher, tem que ter mulher pra beijar Tem que ter mulher pra chamegar Tem que ter mulher pra dançar Em a poeira levantar Tem que ter mulher pra beijar Tem que ter mulher pra chamegar Tem que ter mulher pra dançar Em a poeira levantar Tem que ter mulher pra dançar 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 Eu era só um garoto Eu não perco me aquecer Pela luz que me ilumina A minha vida é você E eu não compreendia nada, meu coração em paz Tô perdida, apaixonado, e ela disse não dá mais Que não dá mais, meu amor, amor Pra mim que se arrependeu, faz comigo, amor Mas quem sabe o chão não sou eu, meu amor, amor Pra mim que se arrependeu, faz comigo, amor Mas quem sabe o chão não sou eu, meu amor Eu era só um garoto, e ela veio me aquecer Pela luz que me ilumina, minha vida é você E eu não compreendia nada, meu coração em paz Tô perdida, apaixonado, e ela disse não dá mais Que não dá mais, meu amor, amor Pra mim que se arrependeu, faz comigo, amor Quem sabe o chão não sou eu, meu amor, amor Pra mim que se arrependeu, faz comigo, amor Quem sabe o chão não sou eu, meu amor, amor Quem sabe o chão não sou eu, meu amor 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 Quem sabe o chão não sou eu, meu amor, amor Quem sabe o chão não sou eu, amor É pra balançar, dança, dança, balanço Balançar, balanço, balanço Banda, os filhos do Raimundo Soldado Segredos, guardados, outro do meu coração Revelam momentos da nossa paixão A gente se amava e o tempo passava Virou um sentimento lindo que negócio acaba Você toma flor, cuida do jardim Que eu vou regar até o fim Só, só, só eu e você Só, só, só Só, só, só eu e você Só, só, só Segredos, guardados, outro do meu coração Revelam momentos da nossa paixão A gente se amava e o tempo passava Virou um sentimento lindo que negócio acaba Você toma flor, cuida do jardim Que eu vou regar até o fim Só, 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 só eu e você Só, só Só, só, só Só, só Só, 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 só Segredos, guardados, outro do meu coração Revelam momentos da nossa paixão A gente se amava e o tempo passava Virou um sentimento lindo que negócio acaba Você toma flor, cuida do jardim Que eu vou regar até o fim Só, só, só Só, só eu e você Só, só, só Só, só Só, só Só eu e você Só, só Só, só, só Só, só, só 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 Tá tudo preparado Tá tudo preparado Eu já arrumei a mesa Tá cheio de novinho Só derramando cerveja Eu vou botar pressão Passando o paredão Que dia eu me dou só Que a novinha não deixou Tá tudo preparado Eu já arrumei a mesa Tá cheio de novinho Só derramando cerveja Eu vou botar pressão Passando o paredão Que dia eu me dou só Que a novinha vai no chão E vai no chão Chão Novinha vai no chão E vai no chão Chão Novinha vai no chão E vai no chão Chão Novinha vai no chão E vai no chão Vai no chão Fala me beija Que eu vou te pegar Vou te pegar Toma 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 Vou te pegar Toma Toma Vou te pegar Rau Rau Mas eu te pegar, toma, toma, vou te pegar Banda, os filhos do Raimundo Soldado Tentando esconder nosso relacionamento Pra ninguém me ter a cara Desenvolver o nosso sentimento O povo tá falando por aí que a gente não dá certo A cidade inteira tá sabendo que nós não se ama Mas ninguém sabe o que rola na cama Enquanto a gente faz amor a cidade sem ana O que rola na cama Enquanto a gente faz amor a cidade sem ana Fala que podem dizer, podem falar Que a gente não liga Enquanto mais o povo fala O nosso amor se multiplica Fala que podem dizer, podem falar Que a gente não liga Enquanto mais o povo fala O nosso amor se multiplica Tentando esconder nosso relacionamento Pra ninguém me ter a cara Desenvolver o nosso sentimento O povo tá falando por aí que a gente não dá certo A cidade inteira tá sabendo que nós não se ama Mas ninguém sabe o que rola na cama Enquanto a gente faz amor a cidade sem ana O que rola na cama Enquanto a gente faz amor a cidade sem ana Fala que podem dizer, podem falar Que a gente não liga Enquanto mais o povo fala O nosso amor se multiplica Fala que podem dizer, podem falar Que a gente não liga Enquanto mais o povo fala O nosso amor se multiplica E a gente não liga Obrigado.